Uma boa tarde, é um prazer estar aqui, gostaria de cumprimentar o nosso vice-presidente, todos os membros do conselho, todos os presentes, que são muitos, muito semelhante ao Brasil e isso me faz sentir em casa, uma grande responsabilidade que é fazer futebol para um povo apaixonado. Quero dizer que me sinto imensamente feliz de poder participar desse projeto. Eu e minha Comissão Técnica, nós vamos nos dar ao máximo. Para aquilo que nós fizemos no Brasil pela primeira vez e em seguida pela segunda vez consecutiva. Queremos isso para o projeto. Por isso, quando o meu agente me falou dessa possibilidade, eu não hesitei em nenhum momento de falar, é isso que eu quero. E vou trabalhar muito com os jogadores, com o torcedor, com a imprensa, todos juntos, muito forte, mentalmente, que é necessário. Volto a dizer, mentalmente é necessário. Para que possamos alcançar coisas grandes. E eu tenho convicção que nós podemos. Bom, em relação a buscar os jogadores, já está acompanhando o desempenho. Nós vamos contar muito com as informações dos clubes. Já estamos acompanhando o máximo de jogadores possíveis. E nós vamos ver o maior número de jogadores possíveis da Copa África. E nós vamos acompanhar, claro, a Copa África. Vemos já alguns jogadores. Só que existe diferença de uma idade para a outra. Nós temos que também tomar cuidado em relação a isso. Mas vamos estar atentos a tudo. Todos os jogos que a gente puder ver com esses jogadores jovens, nós vamos ver. Sabemos que na primeira equipe, volto a dizer, poucos jogam. Mas nós vamos... Vamos colher informações o máximo possível com os clubes e principalmente com membros dessa comissão que nós vamos ter a partir de domingo. Vamos começar a começar a começar a fazer o próximo jornalismo. A história é possível para que todos os jogadores possíveis de jogadores possíveis. Todos os jogadores possíveis de jogadores. Todos os jogadores possíveis de jogadores possíveis. Então é dessa forma que a gente tenta acelerar o processo de jogadores melhores. E nesse sentido, o jogador vai ser muito rápido em seguida ao jogador de jogadores. E isso é a melhor forma de escolher os jogadores possíveis de jogadores. E isso é a melhor forma de escolher. E é a melhor forma de escolher. e vamos ver com o programa El Trinit